Princesa E amante Esta é a história de um amor com olhos de serpente E de um povo que olhava às estrelas Esta é a história do nilo e do sol poente De sexo e sangue na areia quente Como um deus voltou da guerra O rei sagrado conquistou Deu-me o ouro e toda a terra Que a triste escrava roubou Diz-me herói, tens uma escolha a fazer Entre o sol que existe em mim e o anoitecer Vitória ao Egito Vitória ao Egito Vitória Tenho a sombra e tenho a luz Tenho a noite e o dia O poder que me seduz Dá-me força e alegria Na espada o céu, no escudo o sol Nos teus olhos as extremas Sou a paz e sou a guerra Sou a água e sou a terra Vitória ao Egito Vitória ao Egito Air Podes ser rei, podes ser Deus Tenho o meu reino para te dar Dou-te este rio, dou-te este povo Dou-te o meu corpo para amar Para que ser rei? Para que ser Deus? Se só te posso dar traição Em disto de ferir teu coração Ao Egito, olha! Neste lado, oh céu, no escudo do sol Nos teus olhos a tristeza És a esfinge do deserto, a pirâmide, a beleza Mas nos olhos de uma escrava Minha alma ficou presa Na sua luz descobri, descobri sua pureza Ela é minha prisioneira Mas eu desejo esta paixão Rasgue em estandartes e bandeiras Ao Egito, olha! Vitória! Ao Egito, olha! Vitória! Ao Egito, olha! Vitória!